Ore comigo igreja, Pai Santo, Deus amado, Deus querido Aqui estamos nós mais uma vez, Deus Pedindo a direção do Teu Santo Espírito para este culto do lar, Pai Pedindo que o Senhor derrame das ricas bênçãos celestiais Sobre a vida de todos que participam desta obra Deus, sem o Senhor nós não somos nada, Pai Nem nada podemos fazer Por isso que estamos aqui pedindo a direção do Teu Santo Espírito Ilumina, Deus, a cada ovelhinha, cada irmãozinho, cada irmãzinha que está conosco aqui Nossas moderadoras, a minha pastora Ângela Para que nós façamos exatamente aquilo que o Teu Espírito determinar Que sejamos guiados, iluminados, dirigidos pelo Espírito Santo, Deus Pai, eu venho pedir, Deus, que este culto no lar seja bálsamo, refrigério Conforto, alegria nas almas, nos corações Que aqueles e aquelas que estão tristes ao chegar aqui sintam, Deus A alegria de quem tem a Tua presença Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas Enche-os, Deus, da Tua santa e maravilhosa presença Abençoa, Deus, e recompensa Os nossos dizimistas e ofertantes Teus filhos e filhas que com amor no coração mantém a Tua obra Mantém, Deus, a Tua obra crescendo, multiplicando Pai, eu te peço no nome de Jesus Que o Seu atenda às petições daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai Os que amam esta obra e pedem, Senhor, para ajudar Pede a oportunidade, abre as portas, Deus Abençoa os que oram, os que amam esta obra Porque sabem, Deus, que é uma obra do Teu coração Abençoa, Deus, as obras sociais da pão da vida É o que pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Na vida nós temos muitas decisões que precisam ser tomadas Mas às vezes tem decisões que nos fazem pensar, repensar E dizer para Deus Deus, e aí? Como é que vai ser isso, papai? É verdade? É verdade Eu acho que, se eu perguntar aqui aos irmãos e as irmãs Quem foi que já passou pela decisão de dizer Eu faço ou não faço? Eu ajudo ou não ajudo? Nas nossas vidas, irmãos, a gente passa por muitas coisas que Não queremos, às vezes, entender, suportar, viver aquilo E essas coisas eu estou falando aqui De feridas abertas em nossas almas Verdadeiras chagas Que são abertas em nossas almas Porque se a Bíblia Sagrada diz que um coração ferido É mais difícil de reconquistar do que uma cidade fortificada Então Deus sabe que quando nosso coração fica magoado Somente o Espírito Santo tem o poder de mudar isso E a palavra hoje aqui é Romanos 12, 21 Que diz Não se deixem vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Ao longo desse ministério de aconselhamento Eu sei que a pastora Anja já passou por isso muitas vezes Que ela também aconselha muitas pessoas A pastora Jossanete Está ligado o aplicativo, Sr. Dinácio Nós temos Às vezes aquela vontade De não mais estender a mão De não mais ceder o nosso coração Um espaço em nosso coração Para abrigar alguma pessoa Por que, pastor? Porque essas pessoas, às vezes, nos ferem E elas nos ferem no profundo da alma O que é uma ferida no profundo da alma? É aquele... Todos nós temos em nossas vidas Alguma situação Que aquela situação é a mais melindrosa É a mais delicada De todos os problemas que você já enfrentou na vida Tem sempre um que para você É aquele problema que Você não gosta de lembrar Ou às vezes não gosta que toque no assunto Na verdade, tem aquela situação que você não gosta Tem pessoas que têm até dificuldade Para contar seus testemunhos Para glorificar Deus Porque vai mexer na ferida Isso é terrível E aí, o que é que acontece? Quando o inimigo sabe Que você tem aquele ponto delicado Tem aquela situação que você não gosta Que falem Ele vai mandar uma pessoa Vem escacavear bem ali É como se a pessoa chegasse na casquinha da ferida Mesmo onde você está esperando formar Aquela casquinha para cicatrizar Ele vem e mexe ali E naquele momento Fica aquela mágoa Fica aquela dor Aquela Sabe, aquela coisa que você diz Mas logo você Que eu tanto amo Que eu tanto quero bem Logo você Vem fazer isso comigo Isso é uma verdade E é uma verdade E é uma verdade que nós temos que viver com ela Mas aí Deus disse Vença o mal com o bem Se bater de um lado do rosto Oferece a outra face Olha o Paulo Almeida dizendo Eu passo por isso, pastor Por isso que a Daisy Ruzzi está dizendo Tem algo na minha vida que eu só conto por cima Quer dizer, eu só conto Não conto com detalhes Por quê? Porque voltar lá no passado E abrir esse baú Onde você guardou ali Machuca você Você às vezes fala Fica chorando É como se você tivesse que reviver Tudo aquilo novamente E nós temos um espaço Dentro do nosso coração Que é como se fosse Um baúzinho lá E esse baú é o quê, pastor? Esse baú é o baú da infelicidade Pastor da infelicidade Não tem o Silvio Santo Não tem o baú da felicidade? Esse é da infelicidade Porque é onde você armazena as coisas Onde você guarda Momentos desde criança Palavras que você ouviu Ações que fizeram com você E aquilo fica guardado ali E toda a vida que você vai lá Aquele baú Ele Por você Ninguém saberia da existência dele Só você ia lá e abria de vez em quando Olhava Ficava triste Fechava de novo Saía Né? A Fátima Julião está dizendo Eu passo Estou passando por isso Então, essa situação É uma situação que você Sofre Eu me lembro muito bem Que uma certa vez Na igreja Uma irmã Que tinha vindo da prostituição Para a nossa igreja Eu vi uma outra irmã Dizer Ela era prostituta Não era mulher Você não era rapariga Essa palavra Pesou Rapariga Prostituta Ela olhou para a irmã Assim E com a voz suave Ela disse Quem te deu autorização Para invadir o meu passado Quem te autorizou Para invadir o meu passado E aquela irmã Ficou assim Ela disse Foi Satanás Porque a Bíblia diz Que o meu passado Deus jogou no mar Do esquecimento Quando eu estou pregando Se eu quero falar sobre isso É porque Deus me toca o coração E ele já passa ali Um bálsamo Para mim falar sobre isso Sem me machucar Mas eu não gosto Que os outros falem Meu marido não gosta Que os outros falem sobre isso Eu percebi Que naquela hora Aquela pessoa Achou a chave do baú O baú dela E foi lá e abriu É É Daniela Almeida Esse baú É umas gavetinhas Com arquivos da alma Exatamente isso Mas hoje nessa mensagem Eu estou aqui Para dizer para você Que Mantenha esse baú Aberto Para o Espírito Santo E Deus Você sabe por quê? Porque não tem psicólogo Não tem psicanalista Não tem ninguém Que possa livrar você Das más recordações Dos momentos tristes De vidas Certa vez Eu aconselhando Uma irmã Ela estava em depressão Porque ela estava Entre dois paralelos Ela colocou dois paralelos Na vida dela Dois marcos O marco da felicidade E o marco da infelicidade Ela mantinha Em suas lembranças A sua lua de mel O seu casamento O seu tempo de namoro Com muitas declarações De amor Muitas coisas lindas Vividas ao lado Daquele homem Inclusive uma viagem A Portugal Para a lua de mel E agora por último Ela colocou aqui O marco da infelicidade Lembrando que ele Tinha traído ela Que ele tinha espancado ela Fisicamente Moralmente Então ela estava No meio daquilo ali Quando eu passei A aconselhar ela Ela estava no meio Ora ela vivia O passado de felicidade E agora o presente De infelicidade E eu disse a ela Você está no meio Aqui não está? Pois sai aqui Saia disso A única maneira De nós sairmos Dessa situação Pastora Ângela É imaginarmos O amor de Deus O amor que não falha O amor que não deseja mal O amor que nos compreende As nossas fraquezas Compreende tudo Porque todas as vezes Que nós pegamos Um ser humano E colocamos ele Como peça fundamental E central em nossas vidas Nós corremos um risco Muito grande Nós temos que amar As pessoas, claro E temos que fazer Por onde ser amado Por elas Mas nós não podemos Pegar essas pessoas E colocar elas Como principal Em nossas vidas Chegar ao ponto Às vezes De idolatrar essas pessoas Às vezes De extrapolar No nosso amor Fazer Sabe aquele amor Exagerado É Não pode Nós temos que ter A consciência Que Deus Não fica feliz Quando nós Amamos o homem Quando eu digo Homem, homem e mulher Mais do que a ele A palavra de Deus Diz que nós temos Que amar a Deus Sobre todas as coisas Então quando nós Colocamos alguém Em lugar de Deus Em nossas vidas Nós corremos Um sério risco Para nos magoar E somente Deus Diz Não se deixe vencer Pelo mal Mas vença o mal Com o bem Ele está dizendo Faça o bem A quem te faz o mal Você vai dizer Mas Deus É difícil demais Ele vai dizer Exatamente por isso É difícil É por isso Que você tem que fazer Porque foi difícil Para Jesus Deixar o trono de glória E vir para a cruz Para a manjedoura Para todo aquele sofrimento Foi difícil Foi difícil para Jesus Ver as pessoas Que ele amava Aqueles que ele dizia Quem for obediente A meu pai É minha mãe Quem for obediente A meu pai É meu irmão É como minha mãe É minha família E ele viu Essas mesmas pessoas Crucificarem ele Foi difícil Para Jesus Após uma entrada Triunfal Em cima daquele Jumentinho de Jerusalém Todos gritando Osana nas alturas Bem-aventurado Que vem em nome do Senhor Estavam reconhecendo Que ele era O filho de Deus Enviado de Deus E três dias depois Estavam gritando Na praça Crucificai-o Saltai barrabás E crucificai-o a ele Então assim Quando nós amamos E somos traídos Por esses amores Eu digo amores Porque às vezes É um amigo Às vezes é um cônjuge Às vezes é Acontece às vezes De até os nossos pais Os nossos irmãos As pessoas mais íntimas Nos ferirem Nos magoarem Nós temos que perdoar Porque as amarras Das lembranças Vão nos manter Uma tristeza tremenda Profunda Você sabe disso Eu já tive assim Eu sei como é que é Eu já odiei Com ódio eterno Não fala má Com amor eterno Também já odiei Com ódio eterno Aquele ódio Que não cessava Aquele ódio Que aumentava A minha pressão Tirava Quebrava A minha estabilidade Me tirava Da presença de Deus Destruía A minha felicidade Eu já passei por isso Eu sei o que é isso E eu sei do que eu estou falando Como também sei Que quem faz Você perder Todo esse ódio E ganhar amor Por aquela pessoa Como é que pode isso Pastor Eu odiava Mas agora eu amo E parece que eu nunca odiei Pronto Quem faz isso É Deus É Deus A palavra de Deus Hoje é para você Cumprir com a palavra Se teu inimigo Tiver sede Dei de beber Se tiver fome Dei de comer E vença o mal Com o bem Venceu o mal Com o bem Como é que é esse negócio Venceu o mal Com o bem É a pessoa Ele fazer o mal E você fazer o bem Peraí Eu vou ter que fazer o bem Para quem me faz o mal A pessoa vai me fazer o mal Eu ainda vou fazer o é É a única forma De você se libertar Das amarras Do ódio Do rancor Aí O ódio O rancor Vai trazer depressão Vai trazer tristeza Vai fazer você uma pessoa Com um semblante triste Tenho certeza Que você conhece Pessoas que É triste Elas são pessoas Marcadas pela vida Você olha no rostinho dela Aquela pessoa O semblante Desfigurado Pela tristeza Você conhece alguém Eu sempre que eu conheço Pastor Anja Conhece Pessoas que Todo mundo está feliz Ela O sorriso dela É aquele sorriso Apagado Ela sorri Mas É como se ela Tivesse amarrada Presa Onde não pode Se soltar E glorificar a Deus Hoje Deus Deus está falando Com vocês E sabe o que ele está dizendo Ele está dizendo assim Eu quero te libertar Eu quero te libertar Desse sofrimento Quero te libertar Dessas amarras O Senhor está dizendo Para você hoje Através dessa palavra Que a chave Para abrir o baú E deixa o Espírito Santo Entrar E ele A palavra diz Que ele entra Ornamenta E limpa tudo É fazer o bem Para quem te faz o mal Quantas vezes No meu passado Eu pensava assim Você me paga Você me paga Quantas vezes No meu passado Eu dizia Você ainda vai precisar de mim Tudo bem Não tem problema não O seu está guardado Desse jeito Fiz muito isso Pastor Fiz muito isso O seu está guardado Você não pede por esperar Eu ficava torcendo Eu sei que vocês fazem isso Também Nós somos iguais Fica torcendo Para que aquela pessoa Se dê mal Para que ela venha Precisar de você Sabe aquela pessoa Que te humilhou Aquela pessoa Que te traiu Aquela pessoa Que não valorizou O seu amor Você fica torcendo Para que ela se dê mal E venha precisar de você Só para você dizer não Mas você está torcendo Não é para que ela precise Você ajude não Quando nós não temos Deus A gente torce Para que a pessoa precise A gente diga não Achando que aquele não Vai nos dar prazer E não vai Deus quer que você faça o bem A quem te faz o mal Você e eu A pastora Anja A todos nós Pagar com o bem O mal que eles fazem É isso aí Pastora Anja Glória a Deus Esse é o sentimento Que a gente tem Quando não está em Cristo Dar resposta A altura Provar algo Dizer que você tinha razão Ou Falar Eu sabia que você ia voltar Ia precisar de mim Estava só esperando Mas não vou te ajudar não Mas O amor do Senhor Nos constrange Não é irmãos E a verdade é que Sempre que Nós fazemos o bem Estendemos a mão E nós somos decepcionados A tendência é fechar Nosso coração E não deixar mais espaço Para que ninguém Se aproxime De uma forma tão íntima E aí você cede Mais uma vez Decepciona de novo Não é assim Aí você diz Eu não vou fazer isso mais não Não vou mais dar A oportunidade dessa forma Não vou mais deixar Alguém participar Da minha vida desse jeito Não vou mais abrir O meu coração Porque aquela pessoa Que naquela hora Está sendo a sua confidente Ela depois usa O que você Abriu o seu coração De uma forma tão covarde Para querer te prejudicar Aí daqui a pouco Passa um tempo Você abre o seu coração De novo Você abraça alguém de novo Você acolhe alguém de novo Você olha para aquela pessoa E acredita realmente Que ela vai ser Um irmão Para caminhar com você E aí Vem de novo A decepção A gente tende A se fechar Mas Com Cristo A gente aprende Que As decepções Vêm E o que nos blinda É exatamente O amor de Deus Não tem outra forma De você Ser curado Sarado Isso Te atingir Porque atinge Machuca na hora Mas você não deixar Que isso Penetre o teu coração De maneira que ele Crie raiz E fique lá E você não queira mais De forma alguma Conviver Com pessoas De uma forma tão próxima Acreditar Que tem pessoas Que merecem A sua confiança Realmente Sabe O que As pessoas Que nos fazem mal Esperam É que a gente Responda a altura Por isso provocam Tanto Perceba que Uma pessoa Que te fere Que te decepciona Ela vai provocar Para que você Haja da mesma forma Com maldade Espera Até para que Não fique só ela Na má situação Para depois dizerem Olha aí Perdeu a cabeça Tenta te desequilibrar Não é assim E aí talvez você diga Mas eu vou provar Que eu sou Uma pessoa correta Em outras situações Eu sou uma pessoa honesta Eu sou uma pessoa do bem Eu sou uma pessoa Que não Que não agi Com Com covardia Eu sou uma pessoa Que não falei mal Daquela outra Enfim Você quer dar Uma resposta Mas olha só É tudo o que esperam Quando Jesus Está na cruz Quando Um dos malfeitores Diz Não é o rei dos judeus Salva-te a ti A nós Em outras palavras Prova quem tu é Para provar Você tem que fazer isso E sinceramente É porque Jesus é Deus Porque se fosse Eu dizia Pronto Vou te fulminar agora Né Porque Nessa 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 Provocação É para despertar isso em nós Mas o que Jesus faz Não é isso Ele sendo Deus Ele podendo Ter feito Ter provado ali Vocês estavam pensando Que eu ia ficar aqui Mas eu não vou Não Não O que Jesus faz É Fazer um pedido Lindo ao pai Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem E o que constrange É exatamente isso Por isso que o Senhor Nos ensina a orar Pelos nossos inimigos Perdoa Senhor Tem misericórdia E Por muitas vezes Orei e oro a Deus Para que o meu coração Haja movido pelo Espírito Santo Porque Teve momentos Que a vontade É Deus Vou pedir um negócio Senhor Dele uma surra santa Mas aí você Chega um momento Que você está tão Entendendo Que é Jesus Na sua vida Pai tem misericórdia Ô Senhor Tem misericórdia Dessa vida Porque Quem está Em má situação Não é você Você está bem Você está em paz Com Deus Você está agindo Conforme a vontade De Deus E a outra pessoa Acumulando Sujeira No seu coração Maldade Desagradando A Deus E uma pessoa Que vive Desagradando A Deus Ela não pode Ser uma pessoa Feliz Uma pessoa Que vive Maquinando mal Ela não está Em um relacionamento Íntimo Com o Senhor Então o que eu quero Te dizer Nesta hora Através disso Hoje talvez Você tenha acordado Naquele dia Que você lembra Me machucaram E a dor quis Né Está latejando Aí Sabe Quando aquela Do ficar latejando Ao ponto de você Querer chorar Lembrando de tudo De novo Eu te convido A você fazer isso Ainda que a pessoa Não esteja perto De você Nem vai saber Mas Jesus Vai estar ouvindo E desce o bálsamo Para você Não dizer Deus E aí Essa pessoa Já pagou o preço Não diga Senhor Perdoa Senhor Tem misericórdia Sabe irmãos Eu acredito que Nessa caminhada A parte Difícil É realmente Perdoar quem te faz mal Mas é tão curador Me lembro De uma vez Em que estava Em um chá de mulheres E a pregadora Daquela tarde Era a tia Missionária Aparecida Borges E ela falava Exatamente isso Nunca me esqueci Estava no início Da minha caminhada E ela falou assim Que estava achando Maravilhoso o evangelho Até chegar nessa parte Orar Por quem te persegue Abençoar os que te maldizem Ela disse Ah Jesus Aí também é demais Né Então Eu sei Eu fui tão humilhada Eu vi outras dizendo Eu queria saber Se Eu vou voltar Naquele lugar Que eu fui humilhada Mas Deus disse Que vai me honrar Lá e tal Eu Engraçado O Espírito Santo Ele é Ele é tão Harmonioso Hoje eu me lembrei De algumas coisas Antes mesmo de entrar No culto no lar E Traz né Para o que nós estamos falando E me lembrei De situações Que eu fui tão humilhada Na hora machucou Nossa Eu chorei Eu nem servia a Deus ainda Mas eu estava Correta naquela situação Sabe Quando você é expulso De um lugar Como se você tivesse Feito algo errado E você sair de cabeça baixa Sem poder falar nada Porque nada ia adiantar É como você ser expulso Assim em altas horas da noite E você ter que procurar Um lugar para você E isso aconteceu E eu me lembrando Disse Meu Deus Eu passei por isso Senhor Eu não fiz nada Por que eu não fiz nada Se eu estava certa Porque é doloroso Pachô Machuca muito Você E não é E a pior parte É quando não é só Você e alguém É você e muitas pessoas Testemunhando aquilo E você calado Calado Mas sabe Anos depois O Senhor Me deu a resposta E uma justificação linda Em Cristo Aquela pessoa Que tinha me humilhado Na frente de tanta gente Que tinha praticamente Me expulsado Que me fez buscar Um lugar para me ir Sabe aquele sentimento Assim De estou sendo escorraçado E falou tanta coisa Que eu nem me lembro Irmãos Porque na hora O sentimento Sabe qual era Fechar os olhos E quando eu fechasse os olhos Que eu também não conseguisse Ouvir o que estava sendo falado E aí Anos depois Essa pessoa vem E me pede perdão E me pede perdão E você pergunta Qual foi seu sentimento De perdoar Porque eu já tinha perdoado Sabe Quando você lembra De alguém que te fez Tanto mal Mas que não tem mágoa Eu já tinha perdoado Quando eu aceitei Jesus Eu já tinha perdoado Nem tinha percebido Que eu já tinha perdoado Essa pessoa Esse ano Depois que ela veio Ela já estava servindo A Cristo também Pastor Quando ela me pede perdão A minha alegria Não foi pelo perdão Que ela pediu Foi por saber Que ela estava servindo Ao Senhor E quando ela pediu perdão Antes que ela continuasse Descansa minha irmã Ela está perdoada E a gente ficou falando Das coisas do Senhor Mas foi ela Que ficou incomodada Mas eu preciso falar Tá bom Então fala Mas fica tranquila Tá tudo bem E a gente se reunir Em alguns momentos Na obra de Deus O que eu quero dizer com isso Que Quando você aceita Cristo E você sabe Que você recebeu O perdão que você não merece Que o Senhor te Perdoou dos seus pecados Que Ele te resgatou De uma Vida Em que você Ia só por um caminho Que estava se perdendo Por mais que você achasse Que estava bem Mas estava fora Dos caminhos de Deus Então você estava perdido E que Quantas vezes o Senhor Chegou na sua vida Quando você olha Para o que o irmão fez Para você E você diz Oh Jesus Eu tenho que perdoar também Então Lembra De como o Senhor Te perdoou Lembra do que Ele fez Lembra do resgate Lembra do sacrifício E diga É Deus O que fizeram comigo É tão pequeno Para o que por minha causa O Senhor O Senhor O Senhor teve que passar Por toda a humilhação Que Jesus passou Ele não tinha culpa Pelas zombarias Pela coroa de espinhos Carregando uma cruz Carregando uma cruz O Senhor O Senhor me perdoou O Senhor tomou o meu lugar Para me dar uma nova vida Uma esperança Então Jesus Eu não posso ficar com isso Dentro de mim Eu não posso viver Enraizado Nas coisas Tristes Enraizado Nas decepções Eu estou afirmado Na rocha eterna Que é o Senhor Eu estou afirmado E olhando Para o Senhor Eu não posso estar sempre Vendo como objetivo Esperar O agir de Deus A justiça de Deus Naquela vida Porque ela vai acontecer Ele é fiel Eu tenho que caminhar Tendo como alvo O céu Cristo E tudo isso Irmãos Muda a nossa forma De caminhar A nossa forma De falar A nossa forma De pensar Isso traz Uma paz E é essa paz Que a Bíblia diz Que não é A que o mundo dá Amém Deus te abençoe em Cristo Neste dia Vamos ler aqui Alguns comentários Que são interessantes Veja o que disse A Neide Calmon Me encontro Com o coração Trancado A ponto De não mais Acreditar E nem amar Amanda Bonfim Colocou Ninguém me fez Tanto mal Como eu fiz A mim mesma Dói lembrar O que fui capaz De fazer no passado Seu passado Está lançado No mar do esquecimento Se você Querida Amanda Bonfim Tem Jesus Cristo Na sua vida O seu passado Para Deus Não existe Helena Mansur Lê aqui Pastora No meu caso Quem age assim comigo Pastora É minha própria mãe Tento me aproximar Viver como mãe e filha E quando penso Que está dando certo Ela me mata É difícil demais Mas você Que é a crente Na questão Deise Batista Verdade pastor Esses dias Ajudei uma pessoa Que me negou A ajuda Na hora que eu Estava precisando O amor de Deus Nos constrange Comentário de Joana Leite Pastor Eu fui abandonada Por meu marido O senhor já conhece A minha história Hoje eu não tenho raiva Nenhuma dele Nem da amante dele Eles moram Na casa de baixo Que eu e ele Fizemos Eu conheço A sua história Eu conheci Está aqui A querida Lucimária Ribeiro Eu trouxe um sobrinho E uma amiga Para morar aqui comigo E eles me decepcionaram Depois voltaram Para o Brasil E me pediram ajuda E eu ajudei financeiramente Mas na minha casa Eu não trago mais Maria das Graças Pastor Chico Me chamo Graça Faço parte da igreja Sara Nossa Terra Mas hoje todos os dias Vocês Admiro muito Seu ministério Pão da vida Deus falou O meu coração Para eu dizimar aí Amém Minha amada Eu agradeço Em nome de Jesus E você Não faz parte Do meu ministério O ministério É de Jesus Cristo E o que é do Pai E do Filho É de todos nós Aí para finalizar Eu quero dizer a você Que muita gente Te vê assim cantando Nem sabe Mas não sabe O que é que está acontecendo Eita Jesus Marcos Antônio E sua irmã cantando Quem me vê assim cantando Muitas vezes Por trás do sorriso Existem marcas de um passado Quem me vê assim cantando Não conhece É Deus O tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Eita Deus Escuta Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Eita Jesus É desse jeito papai Quem te ver assim cantando Marcos Antônio Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites Em claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória É verdade Jesus E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou Deus me abençoou E hoje estou aqui Canta no hino da vitória Sou mais que vencedor Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Eu estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Canta no hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim cantando É Jesus Muito bem amados queridos Eu quero Eu quero aqui Fazer uma observação Para vocês Essa observação Tenho certeza Que vai ajudar Ajudar as mulheres Que vivem Em fidelidade Eu estou falando De mulheres Que sofrem Pela traição Dos maridos E as mulheres Que também Traem seus maridos A traição Presta atenção O que eu vou dizer A traição É uma coisa Tão demoníaca Que ela é considerada Rebeldia Por quê? Porque ela é contrária Aquilo que Deus Determinou Então é considerada Rebeldia E a palavra de Deus Diz que ela é pior Do que o pecado Da feitiçaria A traição Ela é uma extensão Da traição Que houve No terceiro céu Na morada de Deus Quando Satanás Se levantou Contra Deus Traiu Deus E disse Que seria Mais forte Do que Deus Que ergueria Um trono Mais alto Do que Deus E ele usou De mentiras Para enganar Os anjos E conseguiu Desviar Um terço Dos anjos Então a traição Ela é algo Terrível Deixa eu falar Para vocês Escute aqui Outro dia Que uma mulher Disse Que o marido Dela Tinha morrido Assassinado Por causa De um caso Extraconjugal Ele O marido Era amante De uma mulher Casada E o marido Da mulher Matou ele E ela disse Os três Irmãos dele Foram todos Três mortos Para os maridos Enciumados Porque praticavam Adutério E morreram Por causa disso Agora eu lhe pergunto Preste atenção O que é que você acha De uma família Que perdeu Quatro filhos Pelo mesmo pecado Você acha isso Uma coisa normal? Isso é maldição Meu irmão Maldição satânica A maldição Que vem pelo pecado Porque o adutério Ele é semelhante Ao adutério espiritual Que Satanás Praticou No reino de Deus Na morada de Deus É por isso que Deus Condena tanta idolatria A pessoa tem uma imagem Adora uma imagem Adora um santo Deus condena demais Porque isso também É adutério espiritual Quando você fica Pedindo as coisas A João A Paula A Maria A André Seja lá que santo for Você está praticando Um adutério espiritual Mas deixa eu falar Um pouquinho Da minha vida Meu avô Tinha filho Fora de casa Meu pai Teve vários filhos Fora de casa Meus irmãos Filhos Fora de casa As minhas irmãs Todas Tiveram maridos Com filhos Fora de casa Menos a missionária Aparecida Borges Meus filhos Tiveram filhos Fora do casamento Minhas filhas Casaram com homens Que tem filhos Fora do casamento Você não acha Muita coincidência não A minha família Que vivia nessa situação Foi isso que na época Eu questionei a Deus Eu questionei Mas no bom sentido Eu fui perguntar Deus Deus O que é isso Porque de repente Eu vi meus filhos Separados das esposas Minhas filhas Separadas dos esposos E Deus Vendo as minhas lágrimas O meu clamor Ele abriu meus olhos Espirituais E disse Você está debaixo De uma maldição Hereditária Que vinha lá de trás Lá do meu bisavô Do meu tataravô Vinha lá de trás Esse povo Tudo sofrendo As mulheres todas Sofrendo Porque a mulher Sofre muito com isso A maldição Da traição É tão terrível Que aqui em Mossoró Tem um morador de rua Que estava noivo Tinha emprego A noiva traiu ele Ele pirou Ficou doido Vive na rua Hoje aí É um moreninho Que anda todo mulambado Não adianta você Dar roupa a ele Porque ele recebe Aquela roupa E não veste Ele usa umas roupas Cheias de mulango Ele gosta de se vestir Daquele jeito Ele pega uma camisa velha Toda suja Enrola no pescoço Meu irmão Você não sabe Que é maldição Não A maldição É estar debaixo Do império Do diabo Eu estou dizendo Isso aqui a vocês Porque Deus Me libertou Enfermidade Também pode ser Maldição hereditária Sim Claro Quando eu clamei A Deus Dizendo que eu não Suportava Eu já tinha sofrido Um infarto Quase morri Deus que me ressuscitou Porque na verdade Eu morri O médico mesmo disse Você morreu Voltou Sem sequelas Aí eu via Minhas filhas Os maridos Tudo tinha filho Fora do casamento Meus filhos Tudo com filho Fora do casamento Meu pai Filhos fora do casamento Meu irmão Do mesmo jeito Meus tinhos E aquela situação Toda Eu comecei a viver Aquilo tudo Ele não veio não Comecei a viver Aquilo tudo Percebendo Que o quanto Deus Estava Me abrindo os olhos Para mim Me voltar Para ele Porque ele disse É você Que vai ser usado Para quebrar Essa maldição E eu disse Deus O que é que eu tenho Que fazer E Deus me falou Fique na brecha Pague o preço Foi quando eu comecei A A orar E consagrar Comecei dizendo a Deus Que a minha voz Não seria usada Mais para gravação De comerciais De bingos Como eu gravava Que a minha voz Ia falar só do amor dele Comecei pagando Um preço alto Porque eu era empresário Eu tinha vários funcionários Eu tive que acertar Com esse povo Vender os carros de som Para pagar os direitos Trabalhistas desse povo Pagar as dívidas E comecei então A buscar a Deus E Deus começou A resolver tudo Hoje minhas filhas Tudo voltaram Para os esposos Já faz muitos anos Meus filhos Voltaram para as esposas E vivem bem Todo mundo em paz Tem hora que eu olho assim E digo Deus Somente o Senhor Consegue consertar Uma família inteira Desse jeito Só o Senhor Tem poder para isso Para pegar do pequeno Ao maior E colocar tudo no lugar Mas eu fui pagar O preço para isso Então eu estou dizendo Isso aqui Minha amada Porque as vezes Você está sofrendo Com as traições Do seu marido E você fica desesperada Fica buscando ajuda Em pessoas Conta para um Conta para outro Sabe Não Você busca em Deus Que Deus vai libertar O seu marido Isso é um engano Eu estou dizendo para você Com conhecimento De quem viveu De quem sabe o que é isso Eu passei por isso É muito sofrimento E essa maldição Ela carrega Tudo que você tem Porque a maldição Não é só nessa área Não Tem hora que você está bem Financeiramente Quando você pensa Que está bem Está lá embaixo Acaba tudo As coisas se acabam Muito rápido Até um móvel Que você compra Para a sua casa Vive com defeito Até o computador Que eu tinha no estúdio Vários computadores Que eu tinha Quebrava demais Era um negócio de louco Meu Deus do céu O que é isso O técnico vivia lá O técnico vivia tão lá Que eu fui fazer um curso Para eu mesmo Aprender a consertar Para não estar dependendo De técnico De tanto que quebrava Hoje O Ministério Pão da Vida Tem não sei quantos computadores Eu não sei nem quanto é que é São muitos Não quebra nenhum No tempo que eu estava Debaixo dessa maldição Eu tinha muitos carros Era quebrando o carro Carro fundindo o motor Era um negócio de louco Cortando pneu em pedra Era um negócio de louco Hoje a gente vive numa paz Porque a maldição foi quebrada E eu estou aqui Para dar a você Esse testemunho Para incentivar você A pagar o preço A irmã Helena Mansud Botou É verdade pastor Eu passei por isso É Helena A Valdinete Pereira Já me deu vontade De desistir Não você não vai desistir Não minha amada A vitória é tua Pelo sangue de Jesus O inimigo Ele quer que você desista O inimigo trabalha Ocutando as coisas Da gente Ele trabalha Você sabe que Satanás Trabalha com engano Ele trabalha enganando Ele trabalha fazendo com que você Não veja as coisas Para você não lutar Para combatê-las Como é que você vai combater Um inimigo Que você não vê ele A Gleice Silva Botou Eu vivi isso pastor Ela botou Aqui em casa Também pastor Eu sei o que é isso Mas vocês estão recebendo aqui A Gleice disse Eu passei por isso Vocês estão recebendo aqui Uma Uma pregação Que está abrindo seus olhos Olha só No capítulo 4 Versículo 4 De 2 Coríntios Olha o que é que diz a palavra Deixa eu abrir a Bíblia Aqui no computador Para me ler Do jeito que está escrito Para você aprender É 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Guarde esse versículo Porque pode ser Que seja preciso Você falar para seu esposo Para ele entender 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz O Deus deste século Cegou os entendimentos Em outras versões Diz Os olhos Dos incrédulos Para que se não lhe resplandeça A luz do Evangelho E da glória de Cristo Qual é a imagem de Deus Olha Se o diabo Não deixa você ver A glória de Jesus Cristo Não está deixando você ver A salvação de Deus Não está deixando você ver A verdade Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Se ele não deixa você ver Você está cego E cego não vê as coisas É isso que o diabo quer Quer que você caminhe Por um caminho de escuridão Sem ver Para poder continuar Caminhando na escuridão Mas quem tem a palavra No coração Tem o que? Tem o Salmo 119 Versículo 105 Deus dizendo Escrevendo para nós Dizendo Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Senhor Você está entendendo? Então todo o processo De destruição Da sua família Escuta o que eu estou falando Para você poder combater Com as armas corretas Porque se você for para uma guerra Onde os soldados Estão armados E você vai desarmado Você vai só morrer Não vai não? Só vai morrer Se você vai para uma luta Sem escudo Sem proteção Você vai só Sofrer Então hoje aqui Eu estou dizendo a você Quais as armas Que você vai usar Para vencer isso Para vencer as traições As depressões Aí vem a tristeza Porque o diabo Trabalha entristecendo os corações Vem aquele sofrimento Que você quer sair Não consegue Você Meu Deus do céu Eu estou querendo sair disso aqui Mas eu não consigo Mas meu Deus Que coisa difícil Você quer se libertar Mas não consegue Eu era assim irmãos Eu estou contando O que eu vivi Eu estou falando de mim Porque eu vivi isso Eu não estou aqui dizendo Que me contaram Que era assim Não Eu estou dizendo Que eu vivi isso Você está entendendo O que eu estou dizendo irmãos? Você está recebendo Essa palavra Esse abrir dos olhos? Eu estou dizendo Não vá desarmado não Porque o inimigo está armado E a arma dele É engano É engodo É tristeza Eu estou dizendo Vá armado Com o que? Com fé Com alegria Com oração Com jejum Com fé em Deus Para você sair vencedora Vencedor disso aí Tem gente que vê as coisas Se esvaindo pelas suas mãos Correndo entre os dedos Das mãos E não reage Para fechar os dedos Para fechar as mãos Para segurar aquilo Que Deus lhe deu E deixa aí De cabeça baixa A sua família A Paula Regina Colocou Na minha família É uma maldição tremenda Ninguém criou os filhos Com os pais deles Vem da minha bisavó Está aí Está vendo aí Olha A Paula Regina Está dizendo Que as mulheres Da família dela Nenhuma delas Criou os filhos Em companhia dos pais E às vezes o marido E às vezes o marido Tudo largou as mulheres Você acha isso normal? Você acha normal O seu marido Ser um homem Que ama você Que ama os filhos Que diz a você Que diz a você Nós vamos construir Nossa casa Assim, assim Faz tantos projetos Tantos planos bonitos Enche você De De sonhos E de repente Esse homem se vira E larga você Por uma vagabunda Por uma mulher Que se deita com qualquer um Por uma prostituta qualquer Deixa você Que é só dele Que ele tem você A hora que quiser Aí ele larga você Por uma prostituta E pega tudo que ele tem E bota fora Para poder atender Aquela prostituta Para poder satisfazer Aquela prostituta Meu irmão Pelo amor de Deus Abre os olhos Isso é armação Do diabo De Satanás Você tem que abrir os olhos Para ver Porque se você não vê O inimigo Como é que você combate ele Se o ladrão Entrar dentro da sua casa E ele não for visto Ele carrega tudo Você sente falta Sumiu isso Sumiu aquilo Sumiu aquilo outro Sumiu, sumiu, sumiu Sumiu, sumiu Vai embora tudo, meu irmão Minha irmã Vai embora tudo Quando você abriu os olhos Já era Eu estou aqui pregando Uma palavra para você Para você entender Que você tem como Usar sua fé Usar o Deus Que é teu pai Usar o poder de Deus Na tua vida Receber esse poder Na tua vida Para combater Todas essas coisas Está me entendendo O que eu estou falando Porque se você não entender Não vai adiantar Você precisa entender O que eu estou dizendo Para que você seja feliz Para que você Viva em paz Para que você tenha Em Deus A solução dos seus problemas Porque só Ele faz isso Mas ninguém faz Tem gente que diz assim Trabalho de macumba Não existe Não existe, irmão Irmão, não existe Como é que você disse Que não existe E crê em Deus Você crê em Deus Aí você vai dizer Crê, eu estou Crê em Deus Então Deus falou Sobre macumba Deus disse Que os feiticeiros Os macumbeiros Não herdarão O reino dos céus Por que eles não vão herdar? Porque eles fazem Feitiço E fazem mal As pessoas Jesus disse Tem demônios Que só saem No poder do jejum E da oração Então lutar Sem jejum E sem oração É perder tempo Não vai conseguir Porque tem casta De demônios Que só saem No jejum E na oração Foi Ele que disse O dono da igreja Então a gente Tem aqui As ferramentas Os instrumentos Para serem usados Ao nosso favor A favor da nossa família Mas não queremos usar Alguém começa A ficar triste Dentro da sua casa Vai ficando triste Vai ficando triste Só quer ficar no quarto Aquela tristeza E você começa A se preocupar Começa a se preocupar Leva o psicólogo Leva o psicanalista Leva o médico O médico bota calmante Bota não sei o que Tudo bem É o trabalho dele Tem que fazer Mas tem que olhar Que aquilo ali Pode ser Uma ação demoníaca E só vai ser combatido Com a presença de Deus Os médicos hoje Quando eles percebem Faz os exames E percebem Que a pessoa Não tem problema nenhum No corpo Eles dizem Procure um pastor Procure um pastor Para orar por você Procure uma igreja Eles sabem Que aquilo ali Não é para ele resolver Maldição hereditária Quem resolve? Só Jesus E como? Nós Pedindo a ele Para resolver Pedir, pedir E vos será dado Disse o Senhor Jesus Irmãos Olha Tanto sofrimento Tem tanta gente sofrendo Com um problema Que poderia ser resolvido Tão fácil Meu Deus Muita gente sofrendo É muita luta Vocês verem hoje A devastação que existe Nos casamentos hoje Hoje está um negócio assim Que Essa irmã estava dizendo aí Que as mulheres da família dela Nenhuma criou os filhos com os maridos Meu Deus do céu Que coisa terrível E quando Deus quebra a maldição Deus quebra a maldição E faz a união Porque eu tenho doze filhos Com quatro mulheres Aí meus filhos É tudo unido Tudo se respeita Tudo se ama Eles vivem conversando Pelo WhatsApp Se encontram É aquele carinho Aquele amor Graças a Deus Que eles são tudo unidos Mas no passado Não foi assim No passado Era briga Era confusão Era ciúme Era um problema sério Eu estou dizendo a vocês Que Deus quer resolver A situação Mas Ele para resolver Ele quer que você O convide A entrar na sua vida Porque Deus não é atrevido Para entrar na sua vida Sem a sua permissão Deus vê você sofrendo Vê você lutando Vê você buscando Vê você passando Por tudo isso Ele quer lhe ajudar Ele quer estender a mão Ele quer Mas Ele vê você Nessa situação E você Não busca Ele Você quer lutar Com suas mãos Tem gente que vai Para combater a macumba Vai atrás de outro macumbeiro O diabo Desfazendo o trabalho Do diabo Está entendendo Como é a história? Naquele tempo Eu estava tão debaixo De maldição Botaram um feitiço Na minha esposa Quais mataram ela Um feitiço de vudu Que aquele pastor Sidomarca Foi usado para quebrar Aquele feitiço Deus usou ele Para quebrar E Ele disse Que era um trabalho De vudu Sem saber o que era Ele disse que era E que o trabalho Era para minha esposa Enlouquecer Não era para morrer E eu me lembro Da pastora Jóssia Neto Correndo na rua Igual a louca E eu correndo atrás dela Era o trabalho Daquele tempo Ele existe É verdade Mas só também Que é verdade Que o poder de Deus Quebra isso O poder de Deus Desmancha isso Às vezes você tem Na sua vida Uma situação Que você está deixando Passado despercebido Você vê Mas é como se não visse Quer ver uma situação A situação Do seu dinheiro Não render nada Você diz Vale meu Deus Eu recebi tanto Esse mês E olha aí Eu não tenho nada Não sobrou nada Você já entra No cartão de crédito Já entra no cheque especial Já começa a ligar Para alguém Que você conhece Seu pai Sua mãe Sua irmã Pedir dinheiro emprestado E as pessoas dizem Mas como é que pode Ela ganha tanto Eles não sabem Isso é o devorador Que está devorando O que você tem Você tem um carro Vive quebrando Na sua casa Quebra tudo É tudo quebrando As coisas Você diz Meu Deus Eu comprei essa geladeira Não tem nem um ano Já está desse jeito Essa TV já pifou Esse computador Não para Meu irmão Pelo amor de Deus Vamos abrir os olhos Para parar de sofrer Desse jeito Para poder entregar Tudo nas mãos de Deus Para Deus poder resolver Não adianta A palavra de Deus Nos diz Que a nossa luta Não é contra o corpo Contra o sangue Contra a carne E o sangue Isso aqui Você não vai lutar Contra a pessoa A luta principal É contra os principados É contra os potestados É contra os demônios E os que são usados Por eles Há uma guerra Travada no plano espiritual E não adianta você dizer Eu não quero participar Disso não Eu tenho medo Você dizer Eu não quero participar Disso Olha eu não quero Não quero saber disso não Eu vou ficar neutro aqui Se eu andar com Deus Vou ser perseguido Então eu não vou Não vou ficar aqui Não existe Meio termo Escutem Não existe Meio termo Você tem que decidir Vai caminhar com Deus Ou com o diabo Caminhar com o diabo É isso aí que você vê É tudo destruído É tudo dando errado Eu conheço histórias De mulheres que dizem Para mim Pastor Algumas semanas atrás Quando eu ficava calada Meu marido dizia Está acontecendo alguma coisa Amor? Você está tão calada Você está preocupada Com alguma coisa? Me diga para mim Ajudar você Para mim Ajudar você A resolver essa situação A mulher diz Se eu ficasse calado Ele se incomodava Ele ia trabalhar Ligava para mim Me diga o que está acontecendo Por que você anda tão calada? Era uma preocupação Hoje Ele fala para mim Cala a boca Cala a boca Ele manda eu calar a boca Algumas semanas atrás Esse homem não podia me ver calado Calado Que ele se preocupava Hoje Ele é quem manda eu me calar Gritando comigo O que está acontecendo Pastor? Falei Isso é trabalho do diabo Isso é um inimigo Que está no meio de vocês E como é pastor? Como é esse negócio? É você abrindo espaço Para o inimigo agir Um dos motivos Que o diabo Entra no meio É quando o casal Com raiva um do outro Eles não fazem amor Eles não dormem juntos O cão entra no meio Pastor, mas isso Isso tem na Bíblia? Tem? Deixa eu mostrar para vocês Tem na Bíblia Tem na Bíblia Tem na Bíblia, minha irmã Deixa eu mostrar Porque a palavra de Deus Ela nos abre Vou mostrar essa passagem bíblica Para você ver como é importante Eu tenho dito para os casais O que a palavra de Deus diz Que quando o casal vive em união Deus abençoa sobremaneira Deus derrama da sua glória Sobre a vida dos casais Que vivem bem Olha aqui 1 Coríntios capítulo 7 Versículo 5 Não vos defraudeis um ao outro O que é defraudar? É enganar Não vos defraudeis Que engano é esse? Eu vou comentando Para você entender bem direitinho A palavra Aqui Deus está dizendo assim Não neguem um ao outro Não minta Muitas mulheres Dizem Eu estou com dor de cabeça Eu estou cansada Arranjam motivos Para não ter intimidade com o marido Não vos defraudeis um ao outro Se não por consentimento mútuo Está dizendo Só se vocês combinarem E somente por algum tempo Para vos aplicar a oração Ele está dizendo Só negue isso Se for combinado E se for para orar Para você ver como é importante Um desfrutar do outro E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência O que é que está dizendo? Para que o diabo Não tente você Porque você não quer Está pronta Para aquilo Que é sua obrigação Continência Está de prontidão Então muitas mulheres Têm raiva do marido Ele não toca em mim O marido chega Toca em mim não Não toca em mim Hoje você não toca em mim Pronto Aquele dia Quem está reinando lá É o diabo O diabo tomou de conta Por quê? Porque você separou A palavra de Deus diz o quê? Não separe O homem O que Deus uniu Então vocês foram unidos Então você Quando a Bíblia diz Homem, homem e mulher Você está separando Aquilo que Deus uniu Então quando a mulher Nega o corpo dela ao marido E quando o marido Nega o corpo dela à mulher Naquele momento Ela está contrariando também A palavra de Deus Que em 1 Coríntios 7 Diz Mulher o teu corpo não é teu É do teu marido Marido o teu corpo não é teu É da tua mulher Então essa união Qual é a união mais próxima Que tem um casal É no momento De se amarem É no momento Do relacionamento íntimo Quando eles têm maior intimidade A prova disso É que quando um casal Briga Estão com raiva Acaba de fazer amor Pronto A raiva desapareceu É a prova É assim não é? Então quando esse casal Não se juntam Para fazer amor Nesse momento O diabo está no meio deles É o que diz a palavra aqui Quando eu acabei de ler Para que o diabo Não vos atente E não fique no meio de vocês Então às vezes A gente dá legalidade Para que o inimigo Haja em nossas vidas Aí depois vai reclamar Vai chorar Ah porque não sei o que Não Não reclame Aprenda a palavra E pratique a palavra Porque o que Deus quer É que você vive em paz Com seu marido Viva bem com seu marido Para ser abençoado Quando Deus colocou Aquele casal no Éden Adão e Eva Ele os abençoou De uma maneira E disse a eles Vocês vão subjugar a terra Deu autoridade Para toda a terra Ficar debaixo Das ordens deles E pela desobediência Perderam o que Deus tinha dado Mas Jesus Cristo resgatou Com o sacrifício da cruz É tanto que Um macumbeiro Feiticeiro Ele só vai fazer mal A quem não está Na presença de Deus Quem está na presença de Deus Não acontece nada Na época que a pastora Jósa Neto Foi vítima desse Desse trabalho De voodoo A gente não estava Na presença de Deus Nem eu nem ela Mas se você está Na presença de Deus Bendito será Guardado será Os meus anjos Darei ordem a teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares É palavra de Deus Que não cai ao chão Então quando você Abre um espaço Para o inimigo Trabalhar na sua vida O inimigo vai trabalhar Às vezes com a nossa boca Nós abrimos essa porta Para ele entrar Às vezes a mulher diz Eu tenho um abuso Desse homem Ei, eu tenho um abuso De você Mulher tem raiva do marido Eu tenho um abuso De você Tenho nojo de você Pronto, é tudo Que o diabo quer Para começar a trabalhar Uma porta foi aberta Tem mulher que na hora Da raiva E homem também Não é só mulher não Tem homem também Que faz isso Na hora da raiva Fala Esse homem é uma desgraça Pronto Desgraçado Amaldiçoado Você com a sua boca Porque você tem que entender Minha amada Que você que vive Com um homem Você passa a ter autoridade Sobre a vida dele No plano espiritual E ele Sobre a sua vida No plano espiritual Como uma mãe Um pai Tem autoridade Sobre seus filhos Uma avó Uma avó Tem autoridade Sobre seus netos Sobre seus bisnetos Então Há uma autoridade Espiritual Dada por Deus Que ninguém pode Cancelar isso Aquilo que você disser Vai servir para edificar Ou para destruir Ixi pastor Meu Deus do céu Você deve estar pensando Meu Deus do pastor Como é difícil hein Eu vou ter que Vigiar demais A minha boca Exatamente Vigiar demais A sua boca Para não proferir Palavras que vem Lhe trazer Exatamente a maldição Nós temos que ter cuidado Ter cuidado Para não estar falando besteira Muitas vezes Você diz Já Tem moça Que vai casar Já diz Não se não der certo Dá errado Pelo amor de Deus Você já amaldiçoou O seu casamento Antes de acontecer Quando você diz Meu marido é uma benção Minha esposa é uma benção É um presente de Deus Na minha vida Olha aqui Eu tenho estímulo Da irmã Cadê ela? Irmã Marta Cavalho Botou Pastor Eu dizia isso Cadê? Olha aqui A Marta Cavalho De cima Pastor Eu dizia isso Ao meu Está vendo? Ela dizendo Que dizia Ao marido dela Que ele era uma desgraça Um dia Nós nos separamos Eu só vivi dez meses E me separei mesmo É porque a sua palavra Quando você abre a sua boca No plano espiritual Aquilo tem uma Porque Deus nos fez A sua imagem e semelhança Aprenda isso Deus nos fez A sua imagem e semelhança Então Deus criou o mundo E tudo que nele existe Com a palavra Aí quando você fala Você está criando Você traz a existência E o que não existe Inclusive foi a palavra Que Foi a palavra Que veio para mim hoje Está aqui Foi a palavra Que veio para mim No versículo do dia Da minha Bíblia eletrônica Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11 Versículos 1, 2 e 3 Ora A fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se veem Porque por ela Os antigos Alcançaram o bom testemunho Pela fé Entendemos que os mundos Foram criados Pela palavra de Deus De modo que o visível Não foi feito Daquilo que se vê Ou seja Você fala Você fala Você não está vendo Mas você está trazendo A existência Algo Que na sua cabeça Não é nada Mas para Deus Tem um significado Muito especial Você está trazendo A sua vida Aquilo que você não deseja Mas você falou Aí você deseja Que o seu marido Vai embora Não Aí você falou Olha se é de viver assim É melhor viver só Pronto São portais Que você abre No plano espiritual Para a entrada Do inimigo Na sua vida Hoje não tem Pocinho de Jacó Nem hoje Nem amanhã Viu São portais Que você abre Para amaldiçoar A sua vida Então quero Eu estou falando Para vocês aqui Irmãos Porque eu vivi isso Meu pai era um homem Que falava muita besteira Meu pai Que Deus o tem em bom lugar Porque ele era ateu Depois foi que ele aceitou Jesus Graças a Deus Morreu na presença do Senhor Mas ele falava muita besteira Ele dizia muita coisa besta E aquilo tudo refletiu Eu tenho um irmão meu Meu irmão mais velho Que já é falecido Quando ele era pequenininho Ele dava muito trabalho Que era muito travesso Meu pai dizia Isso não vai prestar para nada Isso não vai ser nada na vida Tadinho o bichinho Pagou pela maldição Das palavras dele Morreu na miséria Sem nada Acabou com tudo Chegou até conseguir Alguma coisa na vida Mas não ficou com nada Morreu sem esposa Filho longe dele Morreu Eu que encontrei ele morto Com o estômago Cheio de cachaça Quando eu virei ele Mas meus filhos João Márcio Saiu rumo de cachaça Dentro dele Houve uma palavra De maldição Lançada sobre a vida dele Então nós temos Que ter cuidado Irmãos Para não fazermos Aquilo que o diabo quer Que é exatamente isso Coloque isso No seu coração Aprenda com essas palavras Para você viver em paz É tão bom viver em paz Para você ter felicidade Para você ter prosperidade Para você ter bênção Para Deus abençoar a sua vida Sabe A quebra de maldição É algo que Deus ama fazer Deus ama quebrar maldição Porque ele sabe Que é para o bem Dos seus filhos e filhas Mas muita gente Não quer isso Tem muita mulher Que é nervosa Homem nervoso Que na hora da raiva Fale Se você é aquela pessoa Que na hora da raiva Abre a boca E diz o que não devia dizer Não fale não Fique calado Deixe passar essa raiva Para você poder falar Porque às vezes Você é aquela pessoa Que diz o que não pode dizer E diz Mas fala Não falei Sim, mas não é assim não Não é assim Tem tanta gente sofrendo Porque ela mesmo Se constitui A pessoa que traz Coisas ruins Para a sua vida Por que pastor? Porque fala o que não devia Porque vai usar Daquilo que não era para dizer Sabe E aquelas pessoas Às vezes as pessoas Estão vivendo desse jeito E não é porque elas são ruins Não É porque elas não sabem Elas começam a fazer Aquilo que não deve Começa a falar o que não deve Começa a dizer o que não deve Começa A mãe fica esperando Coisa ruim A mulher fica esperando Coisa ruim Essas mulheres Que vivem assim Que sabe Fica pensando Que o marido Vai daqui a pouco Pronto Daqui a pouco Vai descobrir Amante dele Daqui a pouco Cuidado Que o livro de Jó No capítulo 2 Diz que o que eu mais temia Me aconteceu Jó disse O que eu mais temia Foi o que me aconteceu O que ele mais temia Foi o que aconteceu a ele Vamos orar agora Pelo azeite Com azeite Orar pelos enfermos E vamos tomar cuidado Com o poder da língua Quero abraçar com carinho E agradecer Irmã Rosário Pereira Deus abençoe Querido irmão Rafael Tesari Deus abençoe você Sua esposa Sua família Agradecer A Graziele Maria Mônica Daniela Cavalcante Irmã Olga Coelho Eu espero que essa palavra Tenha lhe ajudado Tenha lhe ajudado Porque Irmãos É o pastor Henrique Jorge Botou aqui Palavras precipitadas Palavras ditas Sem pensar Sem pensar O que essas palavras Vão gerar No plano espiritual O que é que essas palavras Vão trazer A maldição Atrair A maldade Atrair Sabe Demônios Para a sua vida A palavra de Deus Diz que o inimigo Nosso Anda Ao nosso Derredor Buscando A quem possa Tragar E aí você Começa a dar Espaço Para ele trabalhar Começa a abrir Espaço Para ele agir Querido Espeque seu azeite Vamos orar Eu quero falar Que a irmã Aninha Ela está Preparando Uma caravana Que a princípio Vem de São Paulo Para Mossoró No aniversário Da igreja Em novembro Aniversário Da igreja Em novembro Deixa eu ver Só uma coisa Aqui A irmã Aninha Falou comigo Ontem Que já está Essa caravana Ela vai Ser para os dias 24, 25 e 26 Para as pessoas Passarem Três dias Em Mossoró É uma caravana Que você Pode pagar No cartão Parcelado A caravana Que vem com os irmãos Para ficarem Aqui em Mossoró Para visitarem As obras Da Pão da Vida E participarem Dos cultos Do oitavo Aniversário Da Pão da Vida Sinário Eu te ligo Viu amado Entendeu Então essa caravana É uma caravana Que vai vir Para cá Eu quero Pedir a você Que se você Quiser vir Reserve logo Porque são Só 50 vagas Aninha disse Pastor Vamos levar 50 pessoas Você já pode Ligar para Aninha Cadê nossas Moderadoras Para colocar O telefone Aí Não amanhã Não tem culto Sim amanhã Tem o alto De Páscoa Joana Joana Leite O alto De Páscoa É sexta Sábado E domingo O que é o alto De Páscoa É um culto Especial Em comemoração A Páscoa Com a encenação Teatral Os irmãos Estão ensaiando Já muitos dias Está ficando lindo Vocês vão amar Os encontros De Jesus Cristo É o tema Você vai ver Jesus Ressuscitando O filho da viúva De Naíngel O encontro De Jesus Com a mulher Pecadora Você vai ver Aqueles encontros Maravilhosos Ensenado pelos Irmãos e irmãs Da pão da vida Desta vez Eles estão usando Microfones Nós fomos A essa viagem Foz do Iguaçu E fomos ao Paraguai Compramos microfone Para a igreja Microfone de lapela Alguns estão usando Esse microfone Trouxemos 5 microfones Bons Da DJI Eles vão usar Para vocês entender O que eles estão falando Porque nas outras peças Anteriores Eles falavam Só entendia Quem estava dentro da igreja Quem estava na live Não entendia Mas vai entender Tá bom?